Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a sua presença. A gente está começando aqui a terceira palestra da Semana de Mídias Locais, organizada pelos professores de mídias locais da PUC. E agora a gente vai conversar com o Betinho Casasnovas, que é nascido e criado no Complexo do Alemão, fotojornalista. Na verdade, eu acho que ele é um jornalista da imagem. Ele é especializado em coberturas de operações policiais, fotos realmente de invasões em favela. Esse é o trabalho que mais o Betinho acaba fazendo. É o cotidiano da cidade, a violência da cidade a partir do fotojornalismo. E a experiência do Betinho vem de alguns anos e ele já tem três prêmios nacionais com relação a... Ele vai contar pra gente sobre isso. E o mais interessante que eu acho, não sei quem conhece o trabalho do Betinho, é o fato dele mesmo ter criado uma agência própria. Então, Betinho tem uma história muito legal pra contar, exatamente sobre esse jornalismo local, esse fotojornalismo local, a importância que ele tem e como que o fotojornalismo tradicional, a grande imprensa, vai lidar com essa, vai estabelecer uma relação e essa relação acaba sendo de uma fala, de uma fala do próprio lugar, quer dizer, o próprio morador do Complexo do Alemão e vai apresentar essa realidade. Então, vamos aproveitar bastante a presença do Betinho, ele vai falar, eu vou, em algum momento, estar complementando alguma coisa, mediando, mas depois a gente vai abrir pras perguntas. Betinho, a palavra é sua. É um prazer estar aqui mais uma vez com a senhora, a professora, sabe que eu sou muito fã da senhora, da família da senhora, tenho grandes amigos aí. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, da nossa história. Eu fico cada vez mais feliz quando pessoas, assim, de todos os cantos pedem pra gente falar um pouquinho da nossa história, de como a história foi, de como a história está sendo escrita, construída. Eu sou Betinho Casas Novas, é um prazer pra todo mundo que está aí assistindo. Eu tenho 30 anos, completei 30 anos agora. Eu tenho... Eu sou formado em fotografia, em reportagem fotográfica, desde 2008, 2007 para 2008, e sou especialista em coberturas de conflitos urbanos. A partir de 2010, eu sou formado pelo Exército Brasileiro, pelo Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, e pela ONU, que atua no Brasil. Eles me formalizaram, me especializaram em coberturas de conflitos, por conta da grande onda de violência que teve na região onde eu morava, que era o Complexo Alemão, e no Rio de Janeiro. Todos sabem que, em 2007, para em diante, o Rio de Janeiro teve um estopio de violência muito grande. Teve uma onda de violência muito grande em todos os cantos do Estado. eu, um jovem, recém-formado em fotografia, que tinha o sonho anterior de ser bombeiro, mas que encontrou pelo caminho a fotografia e resolveu exercer esse caminho, eu não tinha a vontade, a princípio, naquele momento, de ter uma função na área da fotografia. A fotografia é muito vasta. Você pode ser fotógrafo de qualquer área. Eu não pensava se vou fazer fotografia para ser especialista em cobertura de conflitos urbanos. Não. Só que eu acabei assumindo forçadamente essa profissão por conta da violência incessante que tinha na minha área, na minha região. Eu era formado, recém-formado em fotografia, fiz faculdade de fotografia e começou a ter muitas operações, muita violência na minha área, no Complexo do Alemão, nas favelas vizinhas. E muitas pessoas, o Complexo do Alemão, assim como outras favelas, ainda eram segregadas, ainda são segregadas. Em comunicação, a gente sabe que a grande mídia só vê as comunidades quando é para falar de violência. Não gosta muito de falar nas outras coisas que acontecem diariamente, frequentemente, nas comunidades, que é a cultura, que é o lazer e imensas outras coisas. E por volta disso, dessa comunicação, desse apoio da grande mídia, em parte da grande mídia, a gente sentiu essa responsabilidade. E quando digo a gente, eu digo o pessoal do Voz das Comunidades, que é um dos maiores veículos de comunicação de comunidades da América Latina. então a gente tomou sobre si esse peso. Eu, recém-formado, em fotografia, tive que começar a cobrir essa coisa que eu não queria naquele momento. E aí, começou a ser rotineiro. A cada dia, a cada semana, eu comecei a cobrir aquilo a cada semana, a cada rotina. Acabou virando algo habitual para mim. e aí eu falei, é, é isso que eu vou ter que ser a partir de agora. E moradores de outras comunidades viram o nosso incrível trabalho nesse setor que é tão mal falado, mal contado pela grande mídia, só é contado de um certo modo falando apenas de uma versão, apenas de um lado. E a gente soube falar tão bem disso, infelizmente, falar tão bem de um momento ruim, a gente soube contar tão bem, ouvindo o outro lado, ouvindo o lado do morador que sofreu com a violência, ouvindo o lado da violência, ouvindo o lado da pessoa que sofreu, que foi vitimada por isso. Aí, sobre contar tão bem sobre isso que outros moradores de outras comunidades começaram a entrar em contato com a gente, pediram para que a gente falasse sobre elas também. Então, a gente acabou criando no Jornal Vaz da Comunidade, só para resumir, ele foi criado em 2005 para contar sobre os problemas sociais das comunidades. problemas sociais, falta d'água, uma praça que está destruída, deteriorando, falta de luz, assistência social, essas coisas. Foi assim que o Vaz da Comunidade foi criado. A gente passou a criar, dentro do Vaz da Comunidade, uma barra, uma nova pasta chamada Casos de Polícia, justamente para falar sobre as violências nas comunidades. E para a gente admitir que a gente tinha que falar sobre isso, foi um processo muito complexo para a gente. Porque para quem criou o jornal para falar sobre problemas sociais, para trabalhar em atuação com os moradores, junto com o governo, junto com a prefeitura, junto com os órgãos para resolver os problemas sociais e começar a falar sobre violência, uma coisa que a gente não sabia falar e que estava falando tão bem, foi muito complexo para a gente. Foi uma coisa que a gente teve que reaprender. E eu lembro que a Flávia Oliveira, uma grande jornalista do Globo, falou para a gente, cara, vocês falam sobre a violência comunitária como ninguém. Vocês dão aula, vocês conseguem falar melhor para a gente do que a gente mesmo que fala sobre isso diariamente. Infelizmente, a gente acabou assumindo isso. Aí sentamos, fizemos reuniões, conversamos como ia ser daqui para frente e aí colocaram sobre mim essa responsabilidade de falar sobre isso, o caso de polícia. Então, foi assim, de 2010 para cá, a gente continuou falando sobre esses casos e a gente passou por diversos casos que machucaram e ainda machucam porque, além de ser simplesmente um caso de violência, é um caso de violência que atingiu um vizinho meu, um morador que eu possa nunca ter visto, mas, em certa parte, é da minha área onde eu moro. Então, é muito mais pesado você sair de casa de manhã e ir odiciar a morte de um menino de 10 anos que foi balhado na comunidade ao lado da sua, no morro que é do lado do seu. Então, tudo isso mexe com o sentimento, mexe com a emoção das pessoas e, de 2010 para cá, muitos, muitos jornalistas que ajudaram a gente, voluntários, que também eram moradores da comunidade, não aguentaram o que pediram para sair porque mexem, mexem muito com as pessoas. e isso acende uma lâmpada dizendo o porquê da atuação da grande mídia em somente contar sobre a violência das comunidades. Porque é muito fácil para um jornalista não querendo desmerecer os profissionais que eu sou muito apaixonado por eles, mas é muito fácil um jornalista qualquer, de qualquer grande veículo, falar sobre a violência de uma comunidade porque eles não vivem aquela violência, eles não moram para aquela violência. Agora, para esse morador que está fazendo faculdade de jornalismo, que trabalha voluntariamente no Voz das Comunidades e tem que falar sobre a violência que ele está vivendo, é muito complexo. Imagine, você tem que ir para uma comunidade onde uma criança de 10 anos morreu, você tem que noticiar sobre aquela criança e depois você tem que descer o beco e ir para a sua casa que é do lado. É muito complexo, sabe? Então, foi bem marcante para a gente, está sendo marcante porque ainda não acabou, agora a gente está vivendo uma guerra invisível que é a pandemia e é isso, a gente está lutando, professora, a gente está lutando. Petinho, me diz uma coisa, toda a sua história começa com Voz das Comunidades, mas depois você rompe um pouco essa barreira. Qual é a relação que você tem hoje com o jornal? Para quem exatamente você trabalha? E como é que é esse seu trabalho diário, como é que você acompanha toda essa movimentação? Por exemplo, ontem teve operação e eu comentei, será que Betinho vai poder estar aqui amanhã? Porque provavelmente estaria labutando, trabalhando, não poderia estar. Então, como é que foi essa passagem? Você está ainda no Voz ou você já está totalmente desligado dele? Não, não. Eu entendo que as coisas, acho que para todo mundo, a gente tem que fazer as profissões, os amores, enfim, de caminho, nunca o destino final, que a gente nunca sabe se a gente vai continuar ali. Eu entendi que eu já fiz o meu trabalho no jornal, já consegui levantar, já fiz ótimas matérias no jornal, sempre que ganharam prêmios, a gente ganhou muitos prêmios com algumas matérias que eu ajudei a criar. Então, a minha passagem já foi completa, mas eu ainda continuo ajudando o jornal e sempre entre em contato pedindo alguma ajuda, alguma força, eu estou sempre colaborando, sempre ajudo fazendo alguma coisa. E aí, eu criei a minha própria agência de notícias de acordo com com essa coisa que eu aprendi com voz, que eu acabei aprendendo a falar sobre violência de uma maneira diferente, tendo um olhar diferente, uma perspectiva diferente. Eu criei uma agência que se chama BCN News, que é a abreviação do meu nome, Betinho Casas Novas News, que é no YouTube. Essa agência, ela atende, eu cubro as operações no Rio de Janeiro, eu sou formado pelo Exército Brasileiro e pela ONU, eu sou especialista em cobertura de conflitos urbanos, então, eu vou para as operações nas comunidades para cobrir com outro olhar. Eu nunca só quero somente registrar, fotografar os policiais apontando as armas ou entrando com as viaturas, que isso, para mim, é aquele lixê que todas as emissoras acabam fazendo e não erradamente, eles acabam fazendo porque é o que eles acham que tem que ser feito. Então, eu que sou de comunidade, que tive uma vivência diferente, que tive um olhar diferente de dentro para fora, eu já acabo encarando essa operação de uma maneira diferente, já começo a caçar, eu já começo a caçar nas comunidades o que está afetando, o que essa operação que é de fora da comunidade está afetando quem vive dentro da comunidade. Um comerciante, uma criança, um morador que está saindo para o trabalho, uma manifestação de comunicação que é um grafite, um pichação, enfim, eu tento registrar isso para poder impactar, porque a pessoa que não mora na comunidade ou que não habitua ou não está convivendo na comunidade diariamente, ela não sabe do que acontece naquela realidade, ela não sabe a realidade da comunidade, não sabe o que aquela pessoa passa. Então, é o trabalho da gente de comunicação, de passar, de contar o que está acontecendo, porque você ligar a TV no RJTV de manhã e ver a operação na comunidade do Jacarezinho, como eu falei com a professora ontem, a operação na comunidade do Jacarezinho, para você vai ser só mais uma coisa, a polícia entrando no bandido e trocando tiro somente. Então, eu tenho uma missão, eu vejo isso como profissionalmente falando e pessoalmente falando, porque eu tenho uma missão de chegar lá e mostrar para essa pessoa que não vive essa realidade o que está acontecendo. A outra história do que a grande mídia está passando somente aquilo. Então, eu criei a agência de notícias BCN News que eu capturo toda a operação com toda a minha visão, mostrando o sofrimento do morador, mostrando o sofrimento do próprio policial, do próprio policial militar do agente e aí eu faço esse compilado e disponibilizo no meu canal do YouTube que também eu trabalho hoje em dia para a Record TV, para a emissora aqui no Rio de Janeiro e também faço serviço para a Rede Globo. Então, esses trabalhos que eu faço eu disponibilizo para eles e também disponibilizo no meu canal para que o mundo todo veja, não somente o público das emissoras aqui do Rio de Janeiro. Então, essa minha relação com o Valor Médio ainda não acabou, eu somente me desliguei do jornal, não atuo mais porque eu cresci profissionalmente e não dizendo que o jornal é pequeno, mas eu cresci o horizonte, expandi meu horizonte para cobrir muitas outras coisas, hoje agora não trabalho somente relacionado às comunidades, trabalho relacionado no Brasil, a viagem para fora do Estado para cobrir outras coisas, mas eu ainda continuo ajudando, ainda me dou de corpo, de coração e de alma para o Jornal da Comunidade porque foi eles que me levantaram, foi uma vitrine enorme para mim para mostrar para vocês hoje em dia que o Betinho em Casas Novas falando. Tinha uma vez num debate, você vai lembrar disso no Retrato do Espaço Cultural, você estava falando sobre a situação de guerra que a gente vive nas favelas e eu lembro que alguns jornalistas que cobriram guerra chegaram a questionar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa percepção de quem vive dentro de uma favela, de um território onde passa por essas situações que você tão bem registra, infelizmente, mas registra muito bem, o que é essa guerra que a gente vive nessa cidade do Rio de Janeiro? Olha, eu até quero agradecer a senhora porque aquele debate foi incrível para mim, foi no momento em que eu estava precisando muito de opiniões e ensinamentos mentais sobre a profissão e eu me encontrei com ótimos profissionais que eu sou muito fã que cobrem a guerra do mundo e era a área que eu estava começando a me especializar por concreto na área, inclusive o Ricardinho, o Filipe e o Dana que são meus amigos, meus ídolos, e eu lembro uma coisa muito importante daquele dia, daquele debate, de eu falando sobre a guerra, a Maria Morgante falando também sobre a guerra, a gente debatendo com o Filipe e o Ricardinho, mostrando as opiniões, e eu citei bravamente sobre a guerra que a gente vive em existencial aqui no Rio de Janeiro e uma jornalista, não sei se a senhora vai lembrar, levantou a mão falando que não era uma guerra porque ela vivia a guerra e falou aos países que ela viveu a guerra e eu lembro que eu debati com ela e isso fez ela ficar muda, que eu perguntei para ela assim, eu fiz uma retórica, ela fez uma pergunta perguntando por que que era guerra, que não era guerra e eu respondi a pergunta dela com uma retórica dizendo, nessas guerras que a senhora cobriu, acho que a senhora vai se lembrar, nessa guerra que a senhora cobriu, quantas delas a senhora já perdeu um parente ou um amigo? Aí ela ficou quieta, fez assim, eu falei, então nessas guerras que eu cubro aqui no Rio eu perdi muitos amigos, muitos parentes, aí ela concordou. Eu digo que é uma guerra, que é uma guerra existencial, uma guerra política, é sim uma guerra porque a gente perde muitas pessoas, a gente vê que as coisas não estão indo para frente e a guerra cada vez mais ela aumenta. Para quê? O que falta para o Estado brasileiro anunciar que estamos numa guerra diferente, uma guerra diferente? O que falta? Falta o Estado dizer que tem carro-bombas, tem homens-bombas, tem aviões jogando bombas? Falta isso para dizer que é uma guerra parecida com a guerra lá do Oriente Médio? Não, gente, não precisa. A gente está tendo, eu fiz umas pesquisas e a gente está tendo um número um pouquinho maior de pessoas mortas em décadas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro do que no próprio Oriente Médio. Tem muitas pessoas que estão morrendo. Então, tem famílias que estão sendo destruídas, tem policiais militares que estão morrendo. Então, o que falta para a gente anunciar que é uma guerra? É uma guerra às drogas, é uma guerra política, é uma guerra resistencial. Então, eu digo isso com prioridade porque eu vivo essa guerra. Hoje, eu estou dando a palestra para vocês agora às 11 horas, mas às 7h40, eu sou embaixador da Unicarioca, eu tive que dar uma aula para os meus alunos na Unicarioca. E foi complexo dar aula com eles porque estava tendo uma troca de tiro. E eu botei o fone de ouvido, fui para o meu quartinho que é nos fundos e estava tendo uma troca de tiro aqui na casa da minha sogra porque não dava. Eles estavam escutando e muitos estavam comentando isso é tiro, isso é tiro. Então, isso é a guerra. Quando algo, eu vejo assim, quando algo interfere na sua rotina que você acha que é normal, é diferente. Então, é uma guerra porque isso, e vou contar para vocês, eu particularmente, mas aqui no complexo alemão a gente tem cerca de 350 mil ou 400 mil moradores. É muito maior do que qualquer país da Europa. A gente tem 400 mil pessoas no alemão que todos eles já estão com essa guerra como parte da rotina. Já está na mente dela. A moradora está lavando a louça ou fazendo a comida, escuta um tiro, ela para, identifica o tiro e continua lavando a louça. Está vendo isso? Ela mudou, ela parou, mas continuou, ou seja, já voltou a rotina dela. Eu tenho certeza que um tiro, um tiro, um único tiro na Vieira Solto, na Zona Sul, paralisaria todo aquele local porque não é a rotina deles. Então, é uma guerra territorializada, é do território, é somente nossa, só é parte da guerra, eles só vão ser parte da guerra quando afetam eles. O que aconteceu em 2010 com a ocupação do Alemão, teve uma incessante onda de violência no Rio de Janeiro que começou a sair das favelas, a onda de violência saiu das favelas e foi para a Zona Sul e as pessoas, espera aí, isso não vinha para cá? E aí teve a ocupação, teve as UPPs, a criação do Sul foi justamente por isso. Isso é um papo para a política muito maior que não cabe aqui para a gente. Mas é somente esse foco da rotina, que os moradores estão com a rotina, a guerra hoje faz parte da rotina e da vida das pessoas, daquela senhora que é na Síria criada no Alemão e que mora aqui há 70 anos, que antigamente para ela o que atrapalhava ela eram as crianças jogando bola no portão dela, somente isso, ou a falta d'água, tem que descer a aladeira para carregar a garrafa d'água na cabeça e hoje ela colocou dentro da rotina dela o tiro, o som do tiro ou saber pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pela vizinha que mais uma pessoa foi baleada e morta por conta disso que acabou virando uma rotina. Isso para mim eu não consigo aceitar. Enquanto o morador aceitar isso, a gente está fazendo parte da guerra. É por isso que a gente luta todos os dias, eu do meu modo, em retratar o que está acontecendo para chocar as autoridades e outras pessoas de outros modos. Então, enfim... É a avaliação que você faz do seu trabalho, você acha que vem cumprindo um papel, obtendo resultados com relação a essa democratização dessa informação? Você já teve algum resultado prático que você viu de mudança? Nossa, bastante. Eu posso citar alguns, mas o que mais impactou com muita força é o que eu tenho o meu orgulho de profissão. Se eu tiver 50 anos de jornalismo, meu orgulho maior vai ser esse. Eu fiz um vídeo chamado O Som da Guerra. Não sei se vocês conhecem, a professora pode mostrar para vocês depois. A gente fez um vídeo chamado O Som da Guerra. Por quê? É justamente para mostrar o porquê que é uma guerra. A gente passou em 2017 uma onda enorme de guerra, de confrontos aqui no Complexo do Alemão de um mês. Pensem comigo. Vocês moram num local marginalizado, criminalizado, com o crime organizado e com a polícia de ambos os lados. Um faroeste acabou. Vocês vivem nesse território. E aí, vocês passam por um mês. São 30 dias de intensa troca de tiro todos os dias, sem parar. A gente chegou a fazer um calendário com os dias e marcava o dia que não tinha tiro. Somente dois dias não teve tiro, porque foi no fim de semana, foi no sábado e domingo. O resto dos dias, todos do mês, teve troca de tiro. E tudo isso por causa de um comandante que foi processado e foi preso por conta dessas operações que muitas pessoas morreram. Ele foi processado, foi exonerado das OPPs, enfim. Só que por isso você não vai preso, ficou um processo administrativo. Enfim, voltando ao assunto. Teve esses 30 dias de troca de tiros, foram troca de tiros a esmo, sem objetivo algum. E a gente cobrava o Estado por que das operações, por que das trocas de tiros, por que não tinham fundamento. As operações, hoje em dia, não estão tendo fundamento. Eu vou lá para perder esse traficante porque ele comercializa tantas toneladas. Não é. Você faz a operação no Jacarezinho ontem, teve horas de troca de tiro, teve um trem que foi sequestrado por 10 traficantes armados e apreenderam duas pistolas e um punhadinho de maconha. Para quê? Enfim, 30 dias de troca de tiros, sem resultado, sem explicações do porquê. Tentaram instalar uma base dentro do olho do furacão do complexo alemão, onde a polícia nunca dominou. Eles tentaram instalar uma base ali dentro, prendada. E na decorrência dessa instalação, cinco policiais foram baleados, um foi morto e seis moradores foram baleados e mortos. Seis. Eu recebi, professora e alunos, espantem, em apenas um dia de manhã, em apenas um dia de manhã, eu recebi no meu WhatsApp 1.500 áudios de tiroteios no complexo alemão. 1.500 áudios, porque aqui eu agradeço muito a democratização da informação que abriu e expandiu muito, deu uma ferramenta muito grande. Óbvio que tem o efeito colateral que é a fake news, mas aí vale da gente saber dosar o que é certo e o que é errado, mas a democratização foi uma ferramenta muito grande para as favelas do Rio de Janeiro, o WhatsApp, o Facebook, esse acesso livre à comunicação, porque tem esse trabalho dos moradores em noticiar, porque é uma ferramenta de ajuda, porque quando está dando tiro as pessoas botam no Google lá, não vai para a rua, não quem está dando tiro, pelo amor de Deus. Então eu recebi esses 1.500 áudios, ó Betinho, olha aqui o tiroteio, que as pessoas gravavam. E aí tinha cinco monjas, tinha acabado de voltar do terceiro enterro, morreu um jovem na terça, morreu um jovem na terça, eu fui no enterro dele na quarta, mas morreu na quarta mais um jovem e eu fui no enterro na quinta. Na quinta teve um protesto da quarta e no protesto morreu o Felipe Farias na quinta-feira e eu fui para o enterro na sexta. Então a redação estava assim, o que eu vou escrever? É contra o C, contra o V da morte anterior, é só mudar o nome, como morreu e onde morreu, porque as pessoas lá de fora vão estar assim, ué, mas o Mariado, se ele foi de ontem, as pessoas de fora vão entender assim. E aí eu falei, galera, vai todo mundo para casa, não vamos trabalhar hoje, vamos todo mundo para casa. Fui para casa e fiquei recebendo os áudios de tiro e ouvindo os tiros, ouvindo os tiros e eu pensei, o que eu vou fazer? E eu pensei, peraí, eu vou pegar esses áudios, vou tirar as vozes dos moradores, eu acho que, para mim, foi sempre assim, nos piores momentos sempre tive mais criações. Vou pegar os áudios, vou tirar as vozes dos moradores para não ser identificado e vou levar para a rua para as pessoas ouvirem o que está acontecendo. Olha isso aqui, gente, isso aqui foi no Alemão só hoje. E aí começou a aclarecer, peraí, isso eu vou mostrar aqui em Bom Sucesso, que é um bairro próximo e perguntar de onde é, que é, ah, vai saber onde é, porque Bom Sucesso tem Manguinhos, tem Mandela, tem outras favelas. Aí o amigo meu, Pedro Portugal, que faz trabalho com vocês também, falou, olha, vamos levar para a Zona Sul. Aí a gente leva para a Zona Sul, onde não acontece isso e lá a gente pergunta se eles entendem e se eles sabem de onde é esse tiro, de onde são. A gente entrevistou 35 pessoas, 34 pessoas disseram que era qualquer lugar do mundo, menos no Brasil. Uma única pessoa respondeu, é no alemão. Aí eu perguntei, como é que você sabe que é no alemão? E exatamente ele falou, porque eu moro lá, eu sou empregador. Aí eu entendi. Enfim, a gente pegou isso, pegamos as reações das pessoas, pegamos as pessoas ouvindo, nossa, e a reação de saber que era no alemão, que não era no Oriente Médio. E aí eu resolvi publicar isso para as pessoas e aí em menos de horas, em poucas horas, aquilo viralizou de uma maneira tão extensa que correu o mundo. The New York Times ligava para a gente na mesma hora, The Guardian, o Fantástico, o Jornal Nacional fez uma matéria enorme só sobre aquilo. E aí, na época, o presidente era Michel Temer, junto com o governador Ero Pezão, eles viram essa matéria cabeçando junto com a matéria que eu criei, entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública que determinou, na época, a gente estava sofrendo uma intervenção do Exército na área da Segurança Pública, o Exército tinha dominado essa responsabilidade de segurança e eles determinaram que cessassem as operações militares no complexo alemão. Não quero, parou. E aí foi uma paz. Foi momentânea? Foi, mas foi uma paz. Os moradores passavam na rua e falavam Betinho, choravam, obrigado, hoje eu posso ir para casa, hoje eu posso voltar para casa do trabalho tranquila, sem ter aquele ambiente que vai ter tiro. Sabe, é uma coisa pequena, um negocinho pequeno, mas que teve um resultado tão grande, sabe? Eu sou a favor dos fins das operações? Em parte sim, em parte não. Mas eu sou a favor das operações com inteligência, que tem inteligência, que o policial saiba o que está fazendo, que tenha resultado e que tenha transparência, mostrando para a sociedade, para aquela comunidade que está entrando, para a sociedade civil, para a sociedade de imprensa, o que está fazendo. Essa operação é o seu a favor de fazer. Não essas que a gente sofreu durante 30 dias, que o policial entrava no beco, trocava tiro e ia embora. Somente. Então, através desse som da guerra, o nome foi bem emblemático, o som da guerra, que era justamente o som que os moradores sofriam, que os moradores ouviam todos os dias quando acordavam, quando almoçavam e quando dormiam, chegou num nível tão grande que acabou tendo esse resultado positivo. a gente teve seis meses sem operação no alemão. Uma coisa que eu não via, espasme, uma coisa que eu não via alemão há muito tempo, professora, era crianças brincando na rua, jogando bola, andando de bicicleta. Eu não via isso há muitos anos. E durante esses seis meses a gente começou a presenciar moradores conversando, eu escrevi um texto sobre isso, moradores conversando nas janelas de casa, pessoas soltando pipo na laje, estendendo as roupas, que antigamente a gente tem uma rua chamada Rua 2, que é aqui em cima no alemão, ela era tão, parecia síria, as casas eram tão perfuradas que as janelas eram todas fechadas. Você andava, no decorrer da rua toda, você via todas as casas fechadas. Não tinha uma janela, uma porta aberta, nas lajes você não via uma roupa pendurada ou uma roupa pendurada nos varões, nada. Por causa disso, as pessoas tinham medo de colocar a cara para fora e ser vitimada por uma bala perdida ou achada. Então, nesses seis meses que a gente conseguiu, graças a Deus, os nossos esforços, a paz no alemão voltou, as pessoas começaram a fazer socialização nas ruas, festinhas. Foi muito emblemático para mim, foi um momento muito emblemático, não simplesmente pelos prêmios que eu ganhei com esse trabalho, também, não pelas menções rosas, não pelos jornalistas que hoje me veem falar, caraca, esse trabalho é muito incrível, não por isso, mas o prêmio maior foi eu andar na rua e vir aquela paz, não a falsa sensação de paz, mas se entende simplesmente a paz que reinou por um tempinho e depois voltou tudo normalmente ao normal, ao nosso novo normal, infelizmente. É isso. E falando um pouco assim do jornalismo, esse vídeo, eu lembro que eu assisti no RJ, muito bom, e a Maria, que fez com você esse vídeo também, que era do Rois, está hoje no RJ fazendo aquele em comunidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação do jornalismo comunitário com o jornalismo tradicional, quer dizer, qual o impacto que se tem em você enviar esse material, você está hoje ajudando, contribuindo para o jornalismo da Record, por exemplo, como é que essa narrativa se compõe no final, se você acha que ela se sustenta com esse seu olhar, se esse material que você produz é realmente usado e compartilhado com esse mesmo olhar que foi, na essência, que ele foi coletado e esses espaços, por exemplo, que a Maria está ocupando hoje desse RJ Comunidade. Isso é um jornalismo comunitário? É eficiente para as favelas do Rio? Esse tipo de realização? Eu queria que você faça um pouquinho sobre isso. É muito importante essa pergunta e é muito bom porque a gente começou a ter essa ascensão durante essas coberturas de polícia. Enfim, a gente começou a ter essa voz ativa que a gente não queria e que acabou sendo. e aí a grande mídia acabou percebendo no que ela estava errando e como ela poderia acertar. E aí, por muitas das vezes, ela começou a chamar a gente para fazer matérias conjuntas. Por inúmeras vezes, a gente recebeu ligações de diretores do alto escalão da Globo pedindo para a gente fazer, inclusive, o documentário complexo que me tem como personagem. A gente cabeçou aquele documentário passo a passo. cada passo que eles iriam dar, eles olhavam para a gente e perguntavam se podia ser assim, se era assim, não sei o que. Enfim, a gente começou a pautar a grande mídia e isso a gente... Aí depois a gente começou a ver, peraí, tem uma coisa mudando aqui, a gente está com o poder na mão. Vamos saber usar esse poder. Eu lembro de uma coisa muito emblemática, professora, de uma matéria que a gente fez muito impactante que foi eu que fiz a matéria que se chamava 100 Dias Sem Paz, que foram 100 dias de tiroteio no alemão numa época. E a nossa capa do jornal era uma capa toda preta de luto, escrito 100 Dias Sem Paz. E aí essa capa rodou, a gente sempre entregava, quando o jornal impresso saía, a gente entregava alguns jornais nas redações de jornal, a Record, a Globo, SBT, os jornais da que impresso a gente entregava para os jornalistas verem, sei lá, cabeceia alguma matéria também. E aí quem recebeu o jornal foi o nada menos que o William Bonner. Ele, nossa, 100 Dias Sem Paz, vamos fazer alguma coisa sobre isso. E ele lembra que ele fez uma matéria, mandou a equipe fazer uma matéria sobre a violência no complexo do alemão. E aí eu lembro que a matéria ia ao ar, antes de ir ao ar, eles mandaram para a gente a matéria antes e a gente viu que a matéria não estava do jeito que a gente queria, não, isso aqui está errado, isso vai poder prejudicar a gente e os moradores do alemão, a gente, em cima da hora, a gente mandou a matéria para eles e eles simplesmente derrubaram a matéria, não, não, vai passar, então vamos passar amanhã. O que é para consertar? E a gente foi e explicou, não, está errado, isso aqui é assim, eu nunca pensei que eu ia ter esse poder de derrubar uma matéria no Jornal Nacional. Eu lembro que foi muito, muito impactante, a Tereza entrou em conta da gente, não, 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 a editora do chefe de lá, junto com o William Bandão, vamos derrubar, não, derruba, encabeceia outra coisa, a gente passa isso amanhã com o retificado, retificado do jeitinho que a gente queria e mostrar do jeitinho que a gente, não é o que a gente queria, mas era do jeitinho que a gente mostrou que era o certo, entendeu? Porque não é simplesmente você falar o que você acha que tem que ser falado, é falar o que tem que ser dito certo, né? E a gente retificou, mostrou para ele o que era certo e eles botaram direitinho para lá e a matéria foi um sucesso também na época. E isso acabou abrindo as portas para a gente, para mim, para a Maria e para outros jornalistas que passaram pelo Voz da Comunidade. Por exemplo, a Maria, que teve esse trabalho incrível com a gente no Voz da Comunidade, teve um sucesso enorme aqui nas favelas do Rio de Janeiro, ela era a cara da comunicação comunitária aqui no Rio de Janeiro e acabou alertando a grande mídia que acabou, peraí, você quer trabalhar comigo? E acabou chamando ela para trabalhar no Rio de Janeiro da Comunidade porque ela está fazendo um sucesso demais lá dentro, ela está trabalhando muito bem lá dentro e eu fui chamado para trabalhar na Record justamente nessa área de coberturas, de política, de conflitos, de operações porque eles sabem que eu vou ter esse olhar diferenciado do que eles estavam sempre acostumados a mostrar que é sempre a mesma coisa, porque não vou falar que é errado, mas acabou sendo natural para eles, eles entrarem junto com a polícia, filmar a viatura entrando, filmar o policial apontando o fuzil e acabou, somente isso. Então, eles acabaram me contratando para isso, para mostrar esse outro lado, humanitário, humanizado. Eu sempre, quando vou nas operações, eu tento mostrar o morador fechando a sua lojinha, correndo desesperado, as imagens que... Eu até recebi um parabéns do diretor da Record por umas imagens que eu fiz. Infelizmente, esse é o meu trabalho, mostrar essa realidade. Não queria mostrar, não queria, mas infelizmente, esse é o meu trabalho. Foi uma imagem muito emblemática que teve no Complexo da Maré de uma... Inclusive, eu até ajudei essa mãe. Ela estava com uma criança no colo, tiroteio, cessante na linha amarela e ela presa na linha amarela e abraçada com um bebezinho recém-nascido. E eu mostrei não somente esse sufoco, mostrei ela desesperada, falando com a menina, todo esse sentimento, sabe? E aí eu fui lá, depois ajudei ela junto com os policiais, tiramos ela do local e abrigamos ela. Então, é essa a realidade que a gente tem que mostrar, infelizmente. Não queria mostrar, não queria, mas é essa a realidade. Quando é que o Betinho, o morador, ele bate mais forte que o Betinho, foto jornalista, que é capaz de interromper uma foto para ajudar? Olha, esse sentimento é um sentimento que eu ainda não aprendi a educar. Ainda existe um conflito entre os dois. Existe um pouco menos do que antes, mas existe um pouco de conflito. Eu acho que eu ainda não posso educar esse sentimento, porque enquanto eu tiver esse sentimento, ainda sou humanitário, ainda sou humanizado. Porque se eu educar somente o profissional e educar o emocional para não ter mais emocional, eu acho que eu não preciso mais viver nesse mundo. Uma pessoa sem emoção não precisa viver. Mas existe muito esse conflito emocional com o profissional. Aí eu dou aquela respirada e faço o meu trabalho. Eu lembro que em 2014 foi a partir desse momento que eu tive o primeiro conflito emocional com o profissional e nunca mais eu tive esse mesmo conflito. Aqui no Alemão morreu o Eduardo Jesus Pereira, um menino de 10 anos com um tiro na cabeça. A mãe dele me ligou desesperada pedindo para eu ir lá porque tinha matado o filho dele. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha acabado de acordar, peguei minha câmera, fui para a comunidade junto com a minha jornalista na época. Chegando lá, a imagem era aquela. Eu tinha acabado de me formar um fotógrafo de conflitos, nunca tinha pego nenhum conflito tão forte como aquele, a não ser pequenos tiros esporádicos. E de cara, peguei uma criança de 10 anos com a vida ceifada, com um buraco do tamanho de uma laranja na cabeça, sangue, choro, e aquilo tudo vai entrando pelos seus ouvidos e você fica, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, e eu não aguentei, sentei e comecei a chorar. E aí, o que me ensinou naquele momento a dosar um pouco menos a emocional e mais o profissional nesses momentos, foi a própria mãe. A mãe que me ligou outra hora pedindo para eu ir lá, ela levantou com um olhar e falou, não, por favor, se acalma, você tem que fazer, registrar isso, porque se você não registrar, ninguém mais vai. Aquilo entrou na minha cabeça e fiquei, nossa, entendi o meu papel agora, entendi a minha importância. Bebi uma água, me reconfortei e comecei a trabalhar. Infelizmente, tive que trabalhar. E aí, naquele momento, no dia seguinte, aquela minha foto saiu no Eu País, na Espanha, que incomodou a Secretaria de Comunicação do governo, da Presidência da República, que o jornal caiu nas mãos da Dilma Rousseff que em três dias soltou um luto nacional de três dias pela morte do menino por causa da foto que ela viu, que era a minha foto, soltou um luto de três dias no Brasil e mandou uma nota, expressou uma nota de pesar pela morte do menino e cobrando, rigor, investigação da polícia do Rio de Janeiro e que, inclusive, a mãe fosse indenizada. Isso tudo através da minha foto, através do Voz da Comunidade, porque a minha foto saiu no Voz, o Eu País pegou a foto, comprou a foto, postou no jornal, saiu na capa do jornal impresso que caiu na mão da presidente Dilma Rousseff. Olha só como as coisas, sabe? E eu fiquei assim, três dias depois, caraca, é a minha foto, tudo isso é por causa da minha foto, porque se não fosse a minha foto, ia ser simplesmente uma nota de rodapé e acabou, embora. E aí a família me agradece muito até hoje, muito pelo trabalho que o Voz da Comunidade fez naquele momento, porque se não tivesse feito, ia ser simplesmente mais um morador morto, como esse que teve agora, como a Ágata, como o João Pedro, como a Maria Eduarda, e eu posso citar milhares de pessoas, jovens, de crianças que morreram de favelas que simplesmente ficaram nas estatísticas. E graças a Deus, infelizmente o menino morreu, mas graças a Deus os policiais foram condenados, foram presos, a mãe foi indenizada, sabemos que o dinheiro não vai trazer a vida do milhão de volta, mas ela foi indenizada e a justiça que acontece fora da comunidade aconteceu aqui dentro graças ao nosso trabalho. Então é isso. Isso foi uma... Necessidade de dar protagonismo à dor, né? A dor tem que ser protagonista para poder ter uma solução. Eu vou fazer uma última pergunta porque eu estou... Vou compartilhar você com os outros para quem quiser perguntar também. Mas com relação a esse momento da comunicação, você falou muito aí da importância da TV Record, da Rede Globo, existe nessa situação atual das redes sociais uma mudança do impacto do seu trabalho ou ainda a TV aberta para a população, para os seus vizinhos, para o complexo do Alemão, ainda é o modo de receber informação mais potente. Como é que isso está acontecendo? Bem, ao meu ver, desde 2014 para cá, a gente teve essa redemocratização da informação, a democratização da informação que foi um estopim para a gente e passou que cada comunidade começou a se comunicar por ela mesma. hoje em dia a gente tem milhares de veículos de comunicação comunitária, páginas de notícias, a gente sabe que existe muita fake news, muita, mas eu acho que isso vai muito do que você quer ler, não do que você está falando, também do que você está falando que é crime, fake news é crime, mas muito do que você busca informação. O meu falecido pai uma vez olhou numa emissora um jornalista falando de uma matéria que foi aqui na Alemanha, inclusive, e ele fez assim, concordou, eu falei, pai, você concorda com isso? Está errado. Ele, não, o que importa também é o que ele está falando, a notícia que ele está passando, agora, se eu vou acreditar ou não, isso vai de mim, isso eu que tenho que trabalhar, não ele, eu não posso pegar a opinião dele e colocar como a minha, só quero ouvir a opinião e a matéria. Aí eu, nossa, é verdade. Então, a democratização da informação ajudou bastante e hoje, atualmente, hoje, as redes sociais, as páginas de notícias superaram a grande mídia, desde, eu vejo isso porque eu trabalho com isso há anos, superou muito. O que a grande mídia está fazendo hoje em dia é só reforçar o que a gente está falando, para quem? Para o morador de comunidade? Não, reforçar para a sociedade civil que mora fora da comunidade e nessa sociedade civil estão as autoridades, estão as autoridades, os governadores, os prefeitos, os secretários de segurança, a polícia, o presidente. É para eles. Então, a gente vê, hoje em dia, que os veículos de comunicação comunitária têm um poder absoluto na informação nas comunidades. Esse poder absoluto acaba nutrindo informação para a grande mídia, que acaba nutrindo informação para outra sociedade que eu tenho total certeza que as autoridades não têm lá no seu Facebook a página do jornal que volta à comunidade, não têm lá Guadalupe News, não têm. Então, chega até eles essas informações dos jornais veículos de comunicação que a gente chama de convencional, comercial. Então, eu acho que é essa pirâmide, esse pilar, do RMI, comunicação comunitária, o que o maior docente é ter a comunicação comunitária, a comunicação comunitária que vai nutrir a grande mídia e que automaticamente nutrir os poderes. Então, a gente dominou esse poder para a gente, a gente dominou não, a gente pegou o que era nosso de direito, porque antigamente, há muito tempo atrás, há anos atrás, quando não existia essa democratização, quando não existia a internet, o poder, o Facebook, as redes sociais, quando não existia, quando você tinha que, para saber da notícia, ligar a TV ou ouvir no rádio, imagine uma operação que aconteceu às 10 horas da manhã, eu só ia saber dela lá para as 4, 5 horas da tarde, 6 horas, por causa da grade de horário da televisão. Então, a parada que aconteceu às 10 horas, eu tinha que esperar acabar a malhação, acabar o filme ou acabar a novela para começar o jornal e eu saber o que aconteceu há 10 horas atrás. Então, a democratização da informação deu esse poder imenso, porque hoje, eu escrevi uma matéria sobre isso, somos todos comunicadores, erradamente ou não, somos comunicadores, porque o simples fato de você passar para uma rua e ver um buraco e escrever no seu Facebook, olha gente, tem um buraco enorme aqui na rua, cuidado, já é uma informação, já está me informando, já está me informando outra pessoa e isso acabou comunicando, acabou dando o poder de comunicação para a gente que não tinha há muito tempo e muitas coisas boas estão surgindo aí, não somente da violência, porque a partir desse momento da democratização da informação, pessoas que eram cultas, que tinham trabalhos incríveis, começaram a brilhar, a gente tem violinistas aqui no Alemão que estão agora fora do país, estão na Europa fazendo festival internacional de música, que não eram vistos e com a democratização da informação começou a ser visto, a serem vistos. temos cultura, temos balé, o próprio René Silva, que é do Voz da Comunidade, ele é considerado um dos, sabe o que é isso, cara? Você ser considerado um dos 100 jovens negros mais influentes do mundo, do mundo, da existência do mundo, o cara é um dos 100, ele compete com o Martin Luther King, com o Nelson Mandela, cara, é muito importante isso e graças à democratização da informação que a gente pegou para a gente por direito e soube usá-la. Eu acho que é isso, eu acho que são esses três poderes agora. Ótimo, maravilhoso. Eu vou passar a quem quiser perguntar, já tem aqui a Luna querendo perguntar, mas eu vou perguntar aos professores, a Dair já levantou a mãozinha, vou passar a palavra para o professor a Dair. Pode fazer a pergunta, Dair. Oi, Betinho. Bom dia, professor. Você está bem, querido? Estou bem, prazer. Que bom te ver. Primeiro, uma coisa que eu acho que é interessante nessa descrição é que a voz da comunidade acaba sendo também um lugar de formação de profissionais, né? Quer dizer, como é que, o que que significa a comunicação comunitária também dentro dessa perspectiva? Então, acho que isso tem que ser visto pelo conjunto dos alunos dentro de uma outra perspectiva também, né? Agora, eu queria só, Betinho, nessa, sobretudo nesse discurso tão, que é na tua análise, né? Que é emocionante do começo ao fim, mas quando você trabalhou com a questão da guerra, né? E a gente cria quase que uma, um ímpeto maior para falar, né? E isso me parece uma coisa que é fundamental para todos nós que estamos aqui, né? Quer dizer, o que que é, de fato, uma existência cotidiana da guerra e como é que essa existência cotidiana da guerra é normalizada? É como se fosse uma coisa normal, né? E isso é papel da comunicação, quer dizer, profissionais todos que estamos formando aqui, que imaginarem é esse que está sendo produzido, né? E aí a própria ideia de cidade fica cada vez mais como se cidade só fosse aquela onde não tem a guerra, né? Por isso é que eu tenho insistido nessa coisa da cidade multicêntrica, né? Quer dizer que e que favela é cidade, né? Então, nesse sentido, me parece que essa, a gente talvez precise refletir mais sobre uma questão anterior que leva a essa normalização, né? Por que que você passa e é normal, inclusive, existir favela, né? Quer dizer, que modelo é esse de projeto urbano, de projeto econômico, de projeto de sociedade que, enfim, deixa normal o projeto urbano ser esse, onde você tem, inclusive, a favela e não só tem a favela, mas um terço da cidade mora em favela, né? Quer dizer, e aí eu tenho trabalhado com vários outros autores nessa ideia da presença da cultura e da escravização ainda hoje, que é normal que tenha um espaço da cidade que sirva e os que são servidos, né? E, especialmente, como é que a grande maioria da população negra mora nesses espaços da cidade? Então, é, e aí fica normal também o racismo que, nesse processo de pandemia, está tomando outra dimensão de não ser mais normal, né? Quer dizer, mais que por outro lado. Enfim, eu acho que eu queria trazer um pouco essas questões para você, né? Conversar um pouco mais aí com a gente sobre essa própria ideia, a perspectiva, a realidade da guerra. Quer dizer, guerra mesmo já é a existência da própria favela, né? E como é que se vê que seja normal esse tipo de coisa, né? E aí, claro, que a partir daí o que é proibido vai acontecer, inclusive, lá que é a presença da venda de drogas e tudo que daí decorre e para que, então, que a polícia existe e por que, então, que a presença do Estado acaba sendo só essa, né? Da repressão e da criação da guerra. Enfim, tudo bem? Você pode trabalhar um pouco mais? Perfeito. Primeiramente, Marielle presente. Estou vendo a placa da Marielle aqui atrás. Marielle presente. Marielle foi uma grande, acho que, rapidinho, Marielle foi uma grande irmã de luta aqui no Complexo do Alemão. Nossa, que saudade dessa amiga. Enfim, exatamente, o professor, o senhor falou uma coisa incrível, que a existência da própria favela já é, por si só, uma guerra, né? A nossa guerra maior, a guerra que a gente diz hoje, de tiroteios, de troca de tiro de pessoas mortas, é parte da guerra. A nossa guerra maior do morador que mora aqui há 100 anos, por exemplo, é a segregação, é a falta de saliamento, é a falta de educação, falta de escola, falta de achar que pode ser ou fazer alguma coisa. Então, a gente está falando hoje em dia da guerra de tiros, de violência, da guerra que confronta e que cefa, mas essa guerra que a gente teve já é uma guerra existencial de milenares há anos, né? Inclusive, como o senhor falou muito bem, da existência das favelas, o porquê o Estado quis deixar que esse plano que não é urbanístico se criasse, né? Por quê? Porque, simplesmente, o Estado não queria tomar sobre si o controle desse problema, ele queria que aquele território fosse um território somente dele e que eles mesmo se resolveram em transição. Por isso que, por muitas vezes, eu escrevi um texto sobre isso também que eu falo que o Estado só é visto como Estado é, isso é engraçado, do túnel Rebouças para lá, do túnel Rebouças para cá é outro território, sabe? É outro território, marginalizado, segregado, centralizado somente ali. E aí, o que eu te falo porquê que é guerra maior? Porque, com isso, a gente começou a criar poderes entre nós mesmos. Infelizmente, até o próprio tráfico se criou disso, dessa guerra. O tráfico, ele nasceu disso, dessa segregação. Porque, se for falar sobre as drogas, não é por causa disso, porque, se você for buscar há 30, 40 anos atrás, há 50 anos atrás, as drogas, elas foram criadas, elas foram muito comercializadas na Zona Sul, para as pessoas que tinham capital. entendeu? Então, ela só foi para as favelas muito depois. Então, começou de lá. Então, não é somente por causa das drogas, é por muitos outros fatores. Então, o trabalho principal da grande mídia, enquanto jornalista, enquanto profissional, enquanto chefe de redação, enquanto editor, o cara que coloca o poder na matéria, porque eu tenho essa vontade, eu acho que vocês também têm essa vontade de contar essas coisas, mas a gente, infelizmente, trabalha sobre uma hierarquia. Então, o trabalho principal desse cara, dessa pessoa, dessa mulher, é simplesmente não falar somente sobre essa guerra que a gente está vivendo no momento. É falar sobre a guerra que a Dona Maria, que perdeu o filho hoje baleado com o tiro, não consegue arrumar um emprego, porque simplesmente o CLPJ dela, o CPF dela, o CEP dela, é numa favela. A Dona Maria, que perdeu o filho, sabe? Não consegue ir para o trabalho ou perder o emprego porque ela não pôde ir para o trabalho porque o B, quando ela mora, está tendo tiro até aí. Se ela sair, ela morre. E o patrão que está lá não quer saber disso. Ou ela vai para o trabalho ou ela perde o emprego. Então, essa é a guerra que a gente já sente, já vive há muito tempo. Então, é esse tipo de guerra que eu acho que a comunicação tem um poder incrível na sociedade civil. Um poder de denunciar, um poder de ajudar e de cobrar. Cobra muito, porque a sociedade civil só vai sentir o que eu estou sentindo aqui no Complexo do Alemão se a comunicação souber falar o que eu estou sentindo de verdade. Se ela souber falar exatamente o que eu estou sentindo, exatamente o que eu estou sentindo, fazendo com que as pessoas que estão fora desse território que infelizmente foi criado, ela vai se sensibilizar. Assim como o som da guerra, que eu criei, as pessoas se sensibilizaram, o alto escalão teve essa pressão porque a grande mídia inteira do Brasil e do mundo começou a falar sobre esse meu trabalho e aí ele falou, vamos ter que fazer alguma coisa e fizeram. Infelizmente, só funciona assim. Eu acho que esse é o papel fundamental. Essa arma tem um gatilho muito forte da comunicação que é contar e cobrar sobre isso, não somente sobre a violência, porque a gente não só vive a violência. Infelizmente, a gente vive a segregação, a gente vive a falta de saneamento. Teve uma troca de tiro agora por causa dessa guerra residencial e eu fiquei sem luz durante duas semanas. Duas semanas sem luz porque a Light, porque a gente paga a luz. Ah, mas a comunidade não paga. Eu pago luz. A Light não quis vir colocar a minha luz de volta porque ela disse, ah, onde você mora é uma área de risco. Infelizmente, eu vou ter que aceitar. É uma área de risco. Mas aqui no Alemão, aqui no Alemão, não só no Alemão, nas favelas do Janeiro, a correspondência não chega na minha casa. O carteiro que eu pago o imposto não vem na minha casa entregar minhas cartas. Por quê? O gari que passa recolhendo os lixos, que passa vai nas ruas, não vai às ruas da favela. O caminhão de lixo não passa. A gente tem que descer durante três quilômetros para levar o lixo lá embaixo para eles recolherem. Lá embaixo, na entrada da comunidade, tem uma casa da Associação de Moradores que é onde os carteiros colocam as milhares de cartas. Então, você tem que ir lá e buscar as suas cartas. Ou seja, eu pago esses impostos. Eu pago o imposto do gari, eu pago o imposto do caminhão de lixo, eu pago o imposto do Correios. Por que eu tenho que pagar uma encomenda, um frete da encomenda, se eu tenho que ir lá no Correios buscar a minha encomenda porque eles não podem entregar na minha casa? É esse tipo de guerra que já existe a gente há muito tempo. E que, infelizmente, afeta os moradores há tanto tempo que já está na rotina deles e eles acham que é habitual. a nova guerra de hoje, que é o tiroteio, que é a violência, preocupa mais a gente do que a guerra que a gente já vive há milhares de anos. Eu acho que é isso. Essa é a minha opinião barra revolta, barra desabafo. Obrigada, Bertinho. Eu acho que foi, assim, fantástico. Agradeço demais. Eu acho que eu falo em nome dos meus colegas também, que foi extremamente e para os alunos também. Foi muito legal. Agradeço muito. Sabe que você tem uma porta aberta, não preciso dizer, né? Tem uma porta escancarada da PUC com você e a gente está junto para o que for preciso e principalmente pensando nesse sentido mesmo. A comunicação, ela pode contribuir e muito. E o diálogo entre a universidade e as favelas é fundamental. Então, assim, eu acho que essa troca é fundamental e você pode contar com a gente para o que precisar, tá? E pode deixar que eu já passei seu contato para a Maria Beatriz. Se você puder dar essa força para ela, vai ser um aprendizado e tanto. É um prazer. Tá bom? É isso, gente. Acabamos mais um dia. Ah, não esqueça de assinar o termo de autorização de uso de imagem para a gente poder já subir a sua palestra hoje mesmo, tá? Porque eles só publicam no YouTube do departamento se tiver esse termo. e depois a gente vai conversar com você sobre um desdobramento que a gente tem em mente de fazer dessa semana em coautoria com os nossos palestrantes, tá? Eu vou depois conversar com você. Tá bom? É isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Betinho quer dar um tchau ao final? Eu acho que essa é a palavra. Aliás, essa é a frase que a senhora falou. Tamo junto, independente de quando. Sempre. Tamo junto. pra tudo e qualquer momento. Eu quero agradecer vocês essa porta incrível porque eu como um profissional morador de comunidade está aqui falando a minha vivência, a minha experiência pra vocês, pros alunos, pros professores, pros futuros, né? Porque tantos professores que são os nossos reis, que nos ensinam, que nos educam, eu agradeço muito aos meus professores. Saber entender o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, pode até que eles aprendam também, porque a vida é sempre aprendizado, e compartilhem isso com os alunos e tantos alunos a aprender. Então, isso é muito importante, eu agradeço demais, toda vez que algum professor das universidades me chama, vamos embora, com todo o prazer, eu desmarco a minha agenda pra estar aqui pra falar com vocês, porque eu sinto que isso é muito importante, fundamental. Então, eu quero agradecer a todos vocês e muito obrigado e tamo junto. Obrigada. Tchau, gente.